Hoje algumas coreografias de flamenco, as duas primeiras são da professora Sônia Quiroga Nós estamos trazendo um tangos, flamenco, e também uma guarrira Em seguida nós teremos uma fusão de flamenco com o árabe e depois um flamenco um pouco mais moderno Lembrando a vocês que a Alegria Cigana é um espaço de dança no Metro Carrão E nós temos outras modalidades, não só o flamenco, mas também dança cigana e também a parte de ventre Então espero que vocês gostem, caso queiram seguir o nosso trabalho, o site é alegria-cigana.com.br Muito obrigada Alegria Cigana Alegria Cigana Alegria Cigana Alegria Cigana Alegria Cigana Obrigada. 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 E aí depois vem cá para mim, eu vou encasear-me por lábana com um símbolo de sangue e sentar-me um fio em símbolo de amizão. Olha, 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 olha aí! Olha, olha, olha! E prá Chang para mim um papelão e desfeita um patinário pra câmpisconário rico de amor e aosijão demais Vamos lá. 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 Vamos lá.